E pra você se divertir, Jade, Jade, canta Fim de Festa! Se tudo que a vida oferece, na vitrine dos teus olhos, eu quero olhar O importante é o que acontece agora, deixa o mundo lá fora, eu quero te beijar Por todo esse tempo, em que role o prazer Que tudo fique sem sentido pra eu sentir você Por todo esse tempo, em que role o prazer Que tudo fique sem sentido pra eu sentir você Então apaguem-se as luzes, que a música é só nossa A gente vai dançar Te abraço e vejo teu sorriso, grinho infinito pra você brilhar É hora de largar esse tempo e mergulhar no momento que tá aí pra marcar Que o importante é o que acontece agora, deixa o mundo lá fora, eu quero te beijar Por todo esse tempo, em que role o prazer Que tudo fique sem sentido pra eu sentir você Por todo esse tempo, em que role o prazer Que tudo fique sem sentido pra eu sentir você Por todo esse tempo, em que role o prazer Que tudo fique sem sentido pra eu sentir você E cantou Jardim do show do Carlos Vandelenzica Que é o Jardim do show do Carlos Vandelenzica